a gira tudo volante para cá para cá tudo até travar beleza travou agora esse aqui aqui embaixo é meia volta da meia pronto meia volta agora dá uma volta completa é perfeito agora o pneu tá alinhado né ó agora gira tudo para lá para lá deu uma volta e meia travou agora ó tá todo o pneu todo pneu torcido para o lado esquerdo dá uma volta e meia isso aqui para baixo é meia e agora dá uma volta inteira uma volta e meia agora alinhou quer ver aí ó agora tá alinhado pneu aí agora já dá para ir para trás até encostar o pneu no meio que o ali Obrigado.